Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que presidente da Câmara diz que Bolsonaro deve aceitar o resultado da discussão sobre o voto impresso. Tribunal Superior Eleitoral apresenta ao STF uma notícia crime contra o presidente por divulgação de dados sigilosos. E governo envia a medida provisória do novo Bolsa Família ao Congresso. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. E aí, tudo bem com você? Como é que foi o seu final de semana? Assim como eu, você também está sentindo falta dos Jogos Olímpicos? Fazer o quê, né? O jeito é voltar pra nossa realidade. Então, vamos ao nosso noticiário, que é o que nos resta, né? E um dos assuntos que deve movimentar essa semana é a discussão do voto impresso no Congresso. Mas esse assunto nem começou a ser discutido e o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que a PEC do voto impresso deve ser derrubada na Câmara dos Deputados. Eu te contei aqui na semana passada que depois de uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto vai ser levado para o plenário para a votação de todos os deputados, mesmo depois de ser barrado na comissão especial. E como eu falei, a votação deve acontecer ainda nesta semana, mas a maioria dos partidos já declarou voto contrário a essa proposta. E durante uma entrevista a uma rádio da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro disse que se não tiver acordo, a proposta vai ser derrubada. E ele lembrou que o voto impresso chegou a ser aprovado pelo Congresso em 2015 e foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje, nessa entrevista, ele disse que a nova derrota é por causa de uma suposta intimidação feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotado. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo. E alguns outros partidos também, que no passado foram favoráveis e agora são contrários. Parece que o poder de persuasão, de intimidação do Barroso está fazendo a diferença dentro do parlamento brasileiro. Essa suposta intimidação que o presidente disse é que Barroso foi à Câmara nos últimos meses, depois de ser convidado pelos parlamentares da comissão justamente para explicar o funcionamento das urnas eletrônicas. E durante as apresentações, o ministro reafirmou que não há fraude e que o sistema de votação atual é seguro. Mas mesmo assim, como você já sabe, Bolsonaro tem feito sucessivos ataques à urna eletrônica. Também já chegou a dizer que as eleições de 2022 poderiam não acontecer se o voto impresso não passar no Congresso, né? Bom, você deve estar se questionando. Ah, e se Bolsonaro perder, ele deve continuar argumentando que quer voto impresso e blá, 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 né? Então, parece que isso não vai acontecer. Pelo menos foi o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou hoje em entrevista ao Jornal da CBN. Lira disse que ouviu do próprio presidente Bolsonaro que ele vai aceitar o resultado do plenário e disse que acredita na palavra dele. Eu falei com todos os chefes de poderes e falei com o presidente Bolsonaro. Eu relatei que, muito embora não usual, para ter um ponto final nessa história com relação às dificuldades ou facilidades, nós iríamos trazer a PEC ao plenário. E o presidente Bolsonaro, numa ligação telefônica, e eu fiz isso, ele me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara. Arthur Lira também disse que, mesmo se o voto impresso não avançar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal precisam achar soluções para dar mais transparência a todo esse processo. Após o resultado dessa PEC, se por acaso for de não aceitação do seu prosseguimento, de não aprovação, é importante também que o Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE e o Supremo Tribunal Federal possam encontrar uma maneira administrativa de sugestões para serenar as dúvidas, mais firme do que simplesmente a testagem de 100 urnas no universo de uma quantidade tão grande. Amanhã, que deve ser o dia que está programada a votação da PEC do voto impresso, o Ministério da Defesa vai realizar um desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto e ao Congresso. Serão cerca de 150 carros de combate, lançadores de mísseis e aeronaves que vão desfilar pela esplanada dos ministérios para marcar a entrega a Bolsonaro e ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto, de um convite para as autoridades acompanharem o exercício da Marinha que ocorre desde 1988. Só que a nossa reportagem aqui da CBN apurou que o desfile foi pedido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, o que tem sido entendido, especialmente pelos partidos de oposição, como uma intimidação de Bolsonaro ao Congresso. Inclusive, o senador Alessandro Vieira e a deputada Tabata Amaral anunciaram que vão entrar com uma ação no STF para barrar esse desfile militar. E ainda falando sobre o voto impresso, o governo federal não apresentou ao Supremo Tribunal Federal provas de supostas fraudes nas eleições presidenciais de 2014 e 2018. A Secretaria-Geral da Presidência e a Advocacia-Geral da União responderam que as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas estão protegidas pela liberdade de expressão. Vale lembrar que, em junho, o presidente também não atendeu ao pedido do Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, que pediu provas das supostas fraudes nas eleições. E a resposta que foi dada hoje, que não comprovou nenhuma fraude, é em relação a uma ação que foi apresentada ao STF pelo partido Rede Sustentabilidade, que pediu que o presidente apresentasse provas de fraude nas eleições presidenciais de 2014 e 2018. A sigla pediu também que, se não fossem apresentados elementos suficientes, a corte proibisse o presidente e os seus assessores de darem declarações públicas sobre a suposta existência de fraudes eleitorais. Falando em presidente Bolsonaro, hoje o Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso. Na prática, a notícia crime é um pedido de investigação no qual há o relato de uma suposta conduta criminosa. E o que levou a isso? Na semana passada, depois de uma live, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE que teria acontecido em 2018. Só que esse inquérito ainda não foi concluído pela Polícia Federal. E por lei, o servidor público tem como obrigação proteger informações sigilosas. Agora, a notícia crime vai ser analisada no inquérito das fake news que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e também ataques a ministros do Supremo e está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, recapitulando aqui pra você, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido unânime dos ministros do TSE e incluiu Bolsonaro entre as pessoas investigadas nesse inquérito, o que causou uma reação bem agressiva do presidente Jair Bolsonaro. E também foram acionados nesse processo o delegado da Polícia Federal que preside as investigações e o deputado federal Felipe Barros do PSL que participou dessa live do presidente Jair Bolsonaro. Hoje foi um dia até um pouco atípico em Brasília porque o presidente Jair Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a medida provisória do novo Bolsa Família. O programa agora vai se chamar Auxílio Brasil. E pra entregar essa proposta, Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso ao lado dos ministros Paulo Guedes da Economia, Ciro Nogueira da Casa Civil, João Roma da Cidadania e Luiz Eduardo Ramos da Secretaria-Geral da Presidência. Só que faltou um detalhe. Essa medida provisória ainda não tem um novo valor. Isso vai ser definido mais para o fim do ano à medida que o governo abra um espaço dentro do orçamento. Porque por trás de toda essa discussão tem um dilema aí do presidente. Porque ao lançar o programa, ele pode recuperar a popularidade dele de olho em 2022, mas ao mesmo tempo ele precisa respeitar a questão econômica. Ou seja, ele não pode estourar o teto, o orçamento, senão é igual cheque especial. Vai virando uma bola de neve e aí as contas entram no vermelho. Então por isso que não tem um valor definido ainda. O que se sabe até agora é que esse Auxílio Brasil deve atender mais de 16 milhões de beneficiários. E que o valor deve ser no mínimo 50% maior do que é hoje o Bolsa Família. Só para você ter uma noção, atualmente o benefício médio do Bolsa Família é de R$ 189. E foi isso que o presidente Bolsonaro explicou. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então já decidido por nós, é uma composta mínima de 50% para o Bolsa Família. Agradeço ao meu velho amigo aqui, o Arthur Lira, pelo acolhimento e pela serenidade. O ministro da Cidadania, João Roma, também destacou que o novo programa deve ser lançado dentro do teto de gastos, mesmo com o aumento do valor e de beneficiários. Atualmente, o atual programa de transferência de renda, o Bolsa Família, abrange cerca de 14 milhões e 600 mil beneficiários. Esse número deve aumentar sim, indo acima de 16 milhões de beneficiários. E mais do que isso, na sua reformulação, ele vai apresentar também novas ferramentas, como a questão de uma ênfase no quesito segurança alimentar e nutricional, em especial no quesito de primeira infância. O valor, portanto, deve ser definido por volta do final de setembro, uma vez que essa reestruturação do programa entra em vigor a partir do próximo mês de novembro. Até outubro, nós temos a extensão do auxílio emergencial. Importante ressaltar que o valor do benefício é diferente, e isso depende do perfil de cada família. Então, quando se fala no reajuste, eu me refiro ao reajuste do valor do ticket médio. Então, tem gente que vai receber mais ou menos. Bom, junto ao texto da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o governo prometeu também apresentar a PEC dos precatórios ainda nesta segunda-feira. Mas enquanto eu gravo esse podcast, isso ainda não foi feito. O objetivo dessa PEC é adiar ou parcelar o pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas do governo com contribuintes. E com isso, seria aberto um espaço no orçamento para viabilizar o Auxílio Brasil sem estourar o teto fiscal. O ministro João Roma destacou que a PEC precisa ser aprovada até setembro para viabilizar esse novo auxílio. Ainda segundo o ministro, existe um espaço para aprovação dessa PEC, já que ambos os presidentes da Câmara e do Senado estão conscientes da necessidade do novo auxílio. Na primeira edição do Panorama CBN de hoje, a Natália Furtado contou para você sobre um relatório ambiental da ONU que é bastante alarmante e teve repercussões ao longo do dia. Mas antes de te contar, eu vou recapitular aqui rapidinho para você o que tem nesse relatório. O documento do painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, mostra que as mudanças climáticas causadas pelos seres humanos são irrefutáveis, irreversíveis e levaram a um aumento de 1,07 graus na temperatura do planeta. Essa é a primeira vez que o IPCC, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, quantifica a responsabilidade das ações humanas no aumento da temperatura na Terra. Nesse relatório, eu vou destacar alguns pontos. Os cientistas disseram que o papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco e inquestionável, e que mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos, e que todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais que foram provocadas pelo aquecimento global. E que cada uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que a precedeu desde 1850. E não para por aí. Segundo os cientistas, a temperatura vai continuar a subir até meados desse século em todos os cenários projetados para as emissões de gases de efeito estufa. E que o aquecimento de 1,5 graus Celsius a 2 graus será ultrapassado ainda nesse século se não houver uma forte e profunda redução nas emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa. Além disso, reduções fortes e sustentadas na emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa ainda podem limitar as mudanças climáticas. E caso as reduções ocorram, ainda pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Ou seja, no bom português, claro, o ser humano praticamente estragou o planeta. Isso a gente consegue ver nitidamente no nosso país, que você sabe, caiu até neve nesses dias. A gente está sentindo uma secura sem fim, né? Enquanto até eu gravo esse podcast eu estou me hidratando bastante. E também a gente consegue ver as mudanças em outros países, em outros continentes, né? Como a Europa, os Estados Unidos, estão sofrendo com queimadas e recordes de calor. Sobre esse assunto, a TV Globo ouviu a Thelma Krug, que é uma das cinco vice-presidentes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E ela falou sobre o conteúdo desse relatório. E uma das conclusões também é de que alguns desses extremos verificados na última década, eles seriam extremamente inviáveis sem a influência humana no sistema climático. Essas informações são muito sérias. e realmente essa atribuição de que essas mudanças estão relacionadas à atividade humana, a influência do ser humano no sistema climático, ela é extremamente relevante. Porque se o problema está sendo causado pelo homem, pelo ser humano, ele também tem a solução no ser humano. Depois da divulgação desse estudo, autoridades e ativistas de todo o mundo defenderam ações urgentes depois dessa publicação do relatório. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos disse que o planeta não pode esperar para combater a crise climática. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o documento deve ajudar a decretar o fim do uso de combustíveis fósseis. E a ativista de meio ambiente Greta Thunberg avaliou que é necessário que haja mais pressão popular e midiática para combater essas mudanças climáticas. Momento de falar sobre os impactos da pandemia. Hoje, as escolas estaduais da capital e de mais 35 municípios do Rio de Janeiro suspenderam as aulas presenciais. Essa medida deve durar até pelo menos sexta-feira. E ela foi tomada porque essas cidades foram classificadas com bandeira vermelha, que indica risco alto para a transmissão da Covid-19. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, os estudantes vão ter aulas remotas e as unidades vão funcionar apenas para atividades administrativas. Os outros 56 municípios estão autorizados a oferecer aulas no modelo do ensino híbrido, ou seja, presencial e remoto, isso nas escolas estaduais. E sobre esse assunto, o coordenador-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio, Gustavo Miranda, conversou com a nossa reportagem. E ele disse que a suspensão das aulas presenciais prejudica o aprendizado dos estudantes, mas que isso, no momento, é necessário. A escola é muito importante até pela interação dos estudantes. O ensino online cumpre uma tarefa apenas paliativa, mas que é necessária. Na rede estadual, em específico, o planejamento já foi construído já para o ensino remoto. A questão da pandemia, ou do arrefecimento da pandemia, ela é uma questão ainda colocada em hipótese, que como a gente vem falando desde o começo do ano, pode acontecer ou não. E não aconteceu. O governo até construiu um planejamento. Esse planejamento colocava o retorno presencial agora em agosto, só que não foi possível. A variante Delta impossibilitou isso. Segue o planejamento anterior, manutenção do ensino remoto. Com prejuízo? Com certeza. Mas prejuízo necessário. Já a infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucci, questionou se, com o aumento do risco de contágio por Covid, só as escolas devem fechar enquanto outras atividades continuam autorizadas. As escolas podem fechar e devem fechar, mas elas devem ser as últimas a serem fechadas depois que shopping, comércio, bares e restaurantes estiverem fechados. E mesmo assim, a pandemia ficar fora de controle, as escolas devem fechar. E da mesma forma, devem ser as primeiras a serem reabertas. Não faz sentido fechar as escolas e manter todas as outras atividades funcionando normalmente. Enquanto isso, as redes municipal e privada da capital decidiram manter as atividades presenciais. E como justificativa, a Secretaria Municipal de Educação do Rio disse que segue um rigoroso protocolo que é validado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Já o Sindicato das Escolas Particulares do Rio também disse que as cerca de 2.200 escolas vão continuar funcionando no sistema híbrido. Vacina Sim No Vacina Sim de hoje, uma boa notícia é que o governo de São Paulo chegou nessa segunda-feira a marca de 40 milhões de doses contra a Covid-19 aplicadas no Estado. Só que a Secretaria Estadual de Saúde ainda cobra do Ministério da Saúde o envio de 228 mil doses da vacina da Pfizer que eram esperadas na última semana. O secretário de Saúde, Jean Groenstein, disse que as equipes estadual e federal passaram um fim de semana negociando o número de doses que o Estado teria direito. E caso eles não cheguem a um acordo, o plano é levar essa demanda à justiça. Uma dose de vacina, uma vacina apenas, já é o diferente. Já é a diferença entre a vida e a morte. Nós ainda estamos em negociação ao longo de todo o final de semana. Fizemos tratativa tanto com o ministro Marcelo Queiroga, tanto com o seu secretário executivo Rodrigo Cruz. Estamos chegando a acordo. Mas se nós não tivermos essas 228 mil doses, infelizmente, teremos que tomar a justiça. Segundo o secretário, o Ministério da Saúde argumenta que haveria uma dívida de doses do governo de São Paulo com o Programa Nacional de Imunização, o que é negado pelo governo paulista. E essas declarações aí dessa treta foram feitas hoje durante uma nova remessa da Coronavac ao Ministério da Saúde. Hoje, o Instituto Butantan enviou mais 2 milhões de doses do imunizante. E com isso, chega a 66 milhões e 850 mil o total de doses de Coronavac que foram entregues ao governo federal. Na economia, o Dia dos Pais registrou um aumento nas vendas do comércio esse ano. Queria saber, você comprou alguma coisa para o seu pai, mãe, avô? Infelizmente, eu não fui uma boa filha, não comprei nenhum presente, mas meu pai me perdoa, eu tenho certeza. Bom, de acordo com os representantes dos lojistas, o segmento mais beneficiado foi o de roupas devido às baixas temperaturas das últimas semanas. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que o faturamento do varejo nesse Dia dos Pais tenha ultrapassado os 6 bilhões de reais com uma alta de 14% em relação ao ano passado, que foi um número também superior a 2019, ano pré-pandemia. E a melhora se dá depois de um 2020 em que a data teve uma retração de 11% nas vendas com menor volume desde 2007. Sobre esse assunto, a nossa reportagem conversou com o economista da Confederação, Fábio Bentes, e ele disse que cerca de 40% do faturamento veio do setor de vestuário e calçados. Para ele, isso se explica pela variedade de preços dentro desse tipo de produto. Tem uma variedade de tickets de compra bastante significativa. Você encontra ali produtos, as velhas lembrancinhas de 15, 20, 30 reais até produtos de marca com valores bastante elevados. E os comerciantes estão comemorando porque o Dia dos Pais só perde para o Natal e Dia das Mães, entre as datas mais importantes para o varejo. Ele disputa o terceiro lugar com o Dia dos Namorados e Dia das Crianças, dependendo aí do segmento. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,17% aos 123.019 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,23%, cotado a R$ 5,246. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,03% cotado a R$ 6,157. Panorama CBN Eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no arroba juliana underline deprado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana deprado. E também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais!